Ah, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Olha só o que temos para hoje! Essa deliciosa costela bovina feita na pressão com verduras. Gente, fica uma delícia mesmo! Então, vamos à nossa receitinha do dia! Oi, gente! Hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês mais uma receitinha muito fácil. Hoje eu vou estar preparando uma deliciosa costela na pressão com verduras. Essa é uma receita muito fácil e fica uma delícia, gente! Eu vou estar fazendo também um pirão para estar acompanhando, porque aqui em casa os meninos gostam bastante. Aqui eu tenho 1kg de costela que já está higienizada, ok? Aqui eu tenho alguns temperos, tenho cebola e alho, tenho páprica doce, colorau, açafrão, tempero baiano e pimenta. Tenho sal, tenho pimentão e tomate, tenho aqui batata, vagem e chuchu, ok? Só faltou aqui uma cenoura, mas eu estou sem a cenoura no momento. Então, vamos lá, gente! Para começar, eu vou estar temperando aqui com um pouco de sal. Eu vou estar colocando também um pouquinho de vinagre, porque eu gosto, tá? Olha, agora eu vou colocar os temperos secos. Agora eu vou estar colocando aqui um pouco de vinagre. E vamos colocar também, gente, um pouquinho de molho inglês, tá? E vou misturar isso aqui. Visto que eu já temperei a costela, agora vamos para o fogão. Aqui eu tenho a minha panela, eu já liguei o fogo para ir aquecendo. Agora eu vou colocar aqui o meu azeite. Para a gente estar colocando a nossa cebola. Vamos colocar a nossa cebola justamente com o alho, junto com o alho, melhor dizendo. Vamos dar uma boa refogada para a gente estar colocando a nossa carne. Agora, que a cebola e o alho já estão no ponto, eu vou estar colocando a carne, ok? Vamos colocar a nossa costela, que já está temperada. Agora é só dar uma boa misturada, para a gente estar colocando o nosso tomate e o pimentão. Feito isso, eu vou estar colocando o tomate e o pimentão. Agora eu vou deixar dar uma boa refogada, para eu estar colocando a água quente. Para depois colocar na pressão. Já deu uma boa refogada. Agora vamos colocar a nossa água. Nossa água quente. Agora eu vou colocar na pressão. E quando começar a chiar, pegar a pressão, eu vou marcar 30 minutos para eu estar abrindo, ok? Oi, voltando aqui. Já se passaram 30 minutos, tá? Na pressão. Eu acabei de tirar. Agora vamos colocar as nossas verduras, ok? Vamos lá. Agora vou colocar mais um tiquinho de nada aqui, de caldo. Eu não vou estar colocando mais na pressão, tá? Senão, vai cozinhar demais a carne, não vai ficar legal. Agora eu vou fechar aqui com a minha tampa. E daqui a pouco eu volto, tá? Voltando aqui, a costela já está prontinha. As verduras já estão cozidas. Olha só, gente, que bonito. Agora eu vou retirar aqui dessa panela e passar para um refratário, para mostrar melhor para vocês. Olha como ficou bonita essa costela feita na pressão com verdura. Olha como tá legal, gente. O cheiro aqui tá incrível. Agora é só você estar servindo com arroz, uma saladinha que cai super bem. Agora eu vou montar aqui o meu prato, para eu estar mostrando para vocês com o que é que eu vou estar servindo essa costela. Olha, eu já montei aqui o meu prato. Eu vou estar servindo essa costela com um delicioso pirão, feito de farinha de mandioca. E se vocês quiserem saber como é que eu faço esse pirão, comente abaixo aí nos comentários. Mas é muito fácil, gente, e fica uma delícia. E aqui em casa as crianças adoram. Por isso que eu faço sempre. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Costela bovina feita na pressão com verduras. Uma receita muito saborosa. E se você gostou aqui dessa receita, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações, gente, que é super importante. E também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Pois assim vocês estarão colaborando bastante com o desempenho aqui do canal. E eu agradeço a todos vocês. E mais uma coisa. Me sigam também no meu Instagram, marialimaoficial. Ok? Então é isso, meus queridos. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau.